Música de introdução Fala galera, bom dia, mais um vídeo extra Bom dia galera Mais um vídeo pra vocês que estão em casa em março E nós em casa também, em março, são de férias A gente tá quase chegando em Vila de Santana Esse trecho aqui pertence a Conceição do Jacuípe Conceição do Jacuípe Vamos sair da BR-101 Lágua aí na frente E vamos acessar a BR-324 É a BR que liga ali, né Feira de Santana ali Até Salvador Não só Feira, né Outros municípios ali É só pra vocês terem uma base de referência 324, 304 Acho que é 324 A gente sai da BR-101 Pega a BR-324 até Feira ali Pegamos o contorno lá de Feira E saímos lá Na BR-116, na Rio Bahia 30 graus a temperatura agora São 9 horas e 31 minutos Vocês sabem, né Que a gente, nesses vídeos A gente não Nenhum dos vídeos do período de férias aí A gente falou data Justamente porque São vídeos que a gente gravou mês passado aí Mas vocês conseguem basear mais ou menos, né Quem acompanhou os vídeos do mês passado aí No mês de Fevereiro Consegue basear mais ou menos as datas aí, né Se você for pegar a sequência de localidades E dias também, né Porque a gente foi intercalando Dois, né Dois para as férias e dois para o normal Sim, mas assim Eu digo na questão do Por exemplo, né A gente gravou A gente gravou Cristinápolis, né Aí as pessoas assistiram o mês passado Cristinápolis Depois a gente gravou mais um trechinho ali Entre rios Entre rios, né Também no mês passado Depois a gente Vocês viram a Lagoinhas Este mês E agora vocês vão ver É A passagem aqui Por Feira de Santana Este mês também Então mais ou menos Vocês se baseiam Pelas datas que a gente gravou Cristinápolis e Entre rios Né E o trecho que a gente está passando agora Dá para mais ou menos se basear na data aí, né É meio que óbvio A gente só não fala Porque as pessoas vão assistir o mês que vem, né E daí se a gente falar a data do mês Que a gente está gravando Vão estranhar, né Por isso que a gente não está falando da data Foi o que eu disse Cada dia gravava dois vídeos, né Dois para o normal, né Para o mês de fevereiro E gravar os dois extras Aí quem vê no dia O vídeo Já sabe, né Então Mas se baseando mais pelo trecho, né Pelo trecho Vocês viram que não tem placa ali, né A segunda vez Acho que eu já comento isso Não tem placa ali Dizendo BR-324 Feira de Santana Só Consegue entrar Porque você conhece, né Mais uma vez eu já errei Uma vez eu passei direto E tive que fazer o retorno ali No viaduto Se a gente fosse lá pro Se a gente fosse direto pro Espírito Santo Era só seguir reto, né Seguir reto Da outra vez a gente foi, lembra, né É Agora a gente entra na 324 aqui Sentido contrário aí Salvador, né Lógico Os outros municípios lá 324 Rodovia Engenheiro Vasco Filho Um abraço pra galera De Conceição do Jacuípes Feira de Santana Galera de Salvador Da Bahia ali Os outros municípios ali Simões Filhos Cabassari Teodoro Sampaio Um abraço pra toda a galera Tem outros municípios ali Que agora não Não consigo me recordar Toda a galera da região aí, né A BR-324 aqui Depois que você passa a Feira de Santana Aqui, sentido Salvador Tem pedágio, né A motovia é pedagiada Por favor, né Não precisa se Feira de Santana Ave de Santana Assabele Vou basear mais ou menos o preço do diesel para cá 6 reais e 10 centavos ali Lá em Alagoa R$ 5,59 Eu deixei para abastecir para cá porque para cá é exposto que é caro Os postos Petrobras são onde tem os combustíveis mais caros Tanto gasolina, etanol, diesel comum, diesel com S10 Eu já evito, não gosto muito de abastecir no Petrobras por causa disso O combustível é bom, mas tem outros postos aí que tem combustível bom E o preço não é tão alto Dá diferença desde R$ 0,30 a R$ 0,40 por litro Falando nisso, acabou de aparecer o aviso ali Reserva Acabamos de entrar na reserva Ainda dá para rodar bastante A rodovia pedagiada, já é tradição, a rodovia pedagiada na Bahia A rodovia pedagiada, já é A rodovia pedagiada na Bahia Vamos lá. Vamos lá. Já é um ponto de referência. As frutas estão todas em degraus. Tudo ajeitadinho. Bem ajeitadinho. Já é um ponto de referência. Depois que a gente cair na BR-116 ali, no sentido Vitória da Conquista, a gente vai conquistaduca também, até para a frente de Santo Estevão lá na Bahia ali. Passa o conhecido posto Pau de Vela, aí vai até para a frente de Santo Estevão ali com pista dupla. Depois, um pouquinho antes de chegar lá no Paraguaçu, daí já começa a pista simples, daí só pista simples. Aí não tem mais pista dupla, não. Até o rio. Até o rio, né? Até o estado do rio. É, até o estado. Aí você entra lá na BR-343, até três rios, pista simples. Aí lá, como a gente vai descer a 040, né? A Washington Hills ali, descer a Serra de Petrópolis, ali já é pista dupla, daí. Já é. Já é. São mais de mil e poucos quilômetros daqui até lá. Balões. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A família é grande. O Vitor, o Vitor sim, o Vitor disse que assiste direto a gente. Ah, é, um abraço pro Vitor. Ele quer ser caminhoneiro. Para com isso, rapaz. Vai estudar e... Ele gosta. Ele falou que ele gosta. A mãe dele não tá muito de acordo. Acerta a minha irmã, não deixa não. Se ele estiver de férias, eu vou trazer ele pra viajar aqui. É verdade. Aí a gente vai ver se ele gosta mesmo ou não. Fazer igual o Gustavo. É só reclamar e chorar e querer voltar pra casa. Não tem como. Não tem opção. Cada solabanco desse eu já olho pra cima. A cadeirinha. Pra ver se essa cadeira não vai me cair aqui no nariz igual da outra vez. Não tem opção. Logo aí na frente a gente já sai da BR-324, né? Logo aí na frente também tem opção, né? Pra quem quer seguir sentido Fortaleza. Belo Horizonte. Belo Horizonte é por onde a gente vai, né? Agora onde a gente vai. Agora onde a gente vai é que tem que ir pra Belo Horizonte. Belo Horizonte. Rio de Janeiro, São Paulo. Já tem que ir pra Fortaleza. A saída um pouquinho antes. Antes do viaduto, né? Sai a direita. Vai e pega a BR-116 lá na frente. Até não sei se esse trecho aqui. Não tem placa dizendo que é BR-116 também. Esse trecho do contorno ali da Befeira de Santana. A saída 518 aqui, ó. Serrinha, Fortaleza. Vé e 116 sentido norte. Aí vai pra Juazeiro. Fortaleza. Sai lá. Juazeiro do ladinho, lá de Petrolina. Aham. De Nambuco. Essa é a primeira saída aqui, ó. E ali a segunda saída é BH, Rio de Janeiro, São Paulo. Acestando a BR-116 Sul. E ali a segunda saída é BH, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. E isso aqui ficou muito bom. Antes era bem estreitinho. Agora é mais tranquilo pra sair dali e pegar aqui. Sempre falo isso. Vamos ver se diz aqui se aqui é a 116 também. Vamos ver se. Vamos ver se. Eu acho que é Não, só tem a placa de quilometragem Km 01 Mas deve ser assim Vai pra feira? Ou é só um contorno mesmo Km 01 do contorno de feira de santana Antigamente era uma novela aqui, sabia? Pra passar Era pista simples, né? Um trânsito, um transo Nos dois sentidos Nossa, era uma tristeza Depois que eles duplicaram Ficou excelente Pode ver, não dá trânsito Tranquilo Tem o trânsito normal, né? Que é dos horários de pico, né? Que são do horário de meio-dia 18 horas Mesmo em horário de pico O trânsito nem se compara com o que era antigamente Nem se compara Parava tudo, assim Estava indo, acabou Aquela fila lenta, assim Vão ainda Vão ainda Vão ainda É Pri entrada Só mais um pouquinho e a gente já entra na BR-716. Olha a diferença aqui, 5,57. Ela estava 6,10. É aquele posto lá, né, que é caro. O cara vai encher o tanque ali, o caminhão tem que parcelar em 12 vezes o cartão. Aquele preço de indício. Não sei como é que pode, né, de um posto para outro dá 50 centavos de diferença praticamente. Ou aquele preço é, como diz, a prazo, né. Só se for a prazo, né. É isso que eu falei, tem que parcelar. Tem uma história nesse trecho aqui, ó. Saindo daqui, né. A hora que a gente sair ali. Para pegar a BR-716. Vou mostrar ali para vocês. Uma vez estava vindo eu e o Chuck. Chuck era o motorista que ele era agregado lá na Transrap. Daí eu tinha saído da Rep e fui trabalhar com ele. Ele tinha dois caminhões. Um amigo. O Edgar. Aí a gente vindo aqui. O caminhão dele estragou bem aqui antes de entrar no... Nesse anel viário aqui, né. Nem era duplicado. Nem aqui, nem a... Nem a... Nem a... Nem a... Nem a C16 ali. Não era duplicado. Aí o caminhão dele estragou ali. Vou mostrar ali. Bem antes de entrar aqui. Aí eu parei atrás dele e... E ele vai, vai, vai. Daqui a pouco ele desceu correndo lá. Ele tinha fechado o caminhão dele. Desceu correndo e falou... Acelera. Ele falou que ele desceu... Para... Vem aqui, ó. Vamos entrar aqui. 116. No caso, onde a gente vai entrar, né. Eu vou mostrar ali. Ele desceu e falou... Acelera. Eu peguei e funcionei o caminhão. Saí de trás dele e vim. Entrei aqui, né. No contorno aqui, né. Aí eu falei... Ah, mas por que vai deixar o caminhão ali? Ele falou... Não, se dane o caminhão. Vamos embora. Ele disse que... Ele tinha... Estava vindo... Os três caras saindo do meio do mato lá. Veio correndo na direção... Do caminhão. Eu falei... Será, cara? E a gente pega... Será? Ele falou... Ah... Ou os caras iam assaltar nós. O resto... Sei lá, né. O que os caras queriam. Aí fomos lá no posto, lá em cima, lá. Pegamos o mecânico e voltamos. Eu falei... Mas você deixou o seu caminhão? Vai chegar lá. Vai estar sem steps, sem bateria, sem coisa errada. Ele falou... Não, não dá nada. O importante é nós estarmos inteiros. Aí quando a gente chegou, tinha um caminhão da... Um caminhão... Um... Um carro da polícia rodoviária parado do lado contrário, né. Sentido... Sentido rio, né. A gente estava sentindo Salvador, né. Aí tem um carro da polícia rodoviária parado bem do outro lado da pista, ali. E os caras da polícia rodoviária estavam no meio do... Estavam na beirada, assim, do mato, assim, dos dois lados da pista. Certo? Eles viram os caras tentando mexer no caminhão. Chegaram a tempo. Que bom, né. Mais ou menos aqui, assim, ó. Sentido contrário aqui, ó. Antes da passarela, aqui, ó. Parou bem... Bem na subida, ali embaixo, ali. É por isso que a rodoviária dava parada mais ou menos depois do radar, aqui, ó. Já na descidinha, ali. Ah, mas eu... Veio de cara, aquela vez. São histórias do trecho, aí. Bem aqui, ó. Bem na curva, aqui, na subida, aqui ele parou. Os caras que estavam vindo desses matos, aí, ó. E era já umas... Ficava quase escurecendo, né? Era umas 5 e meia da tarde, mais ou menos. Beleza, então, galera. Já entramos na BS116. Vamos seguindo o segmento na viagem, aí. A gente... Essa é a terceira etapa da viagem. Curitiba, São Luís. São Luís, Maceió. Maceió, Rio de Janeiro. Tudo isso... É de férias. É, tudo isso aconteceu no mês passado. Vocês só estão assistindo esses vídeos hoje. Esse mês, né? Valeu? Valeu, galera. Criador, abençoe a todos. Que tudo de bom. Desculpa as histórias aí, mas é só pra... Pra ilustrar um pouco as coisas que acontecem. Valeu. Eterno abençoe. Tudo de bom. Passar aqui o... O rio Jacuípe. O rio Jacuípe.